Menina Camila, lupa, menina Estás à janela Os olhos querem olhos e os corais Só os corações e os meus vinhos Querem os teus em todas Obras e olhos e os corais Camila, lupa, menina Estás à janela com o rei Camila, lupa, não me vou Daqui embora sei levar Uma preta tua sei levar Uma preta tua sei levar Uma preta dela com o rei Camila, lupa, menina Estás à janela Camila, lupa, menina Estás à janela Estás à janela Uma preta dai Um Tei Não Actim somente Diante Obrigado.